O jovem Ícaro Moraes Tavares, 22 anos, foi preso após roubar o aparelho celular de um jovem que estava na parada de ônibus em frente a uma escola particular localizada na avenida Rio Madeira, próximo da avenida José Vieira Caúla, bairro de Norde Carvalho, região leste de Porto Velho. De acordo com a polícia, dois jovens estavam na parada de ônibus quando foram surpreendidos pelo casal que chegou de bicicleta. Armados com uma faca e um revólver, eles anunciaram o assalto. Inclusive, chegaram a colocar a faca e o revólver na cabeça das vítimas. Em seguida, o casal fugiu, levando o smartphone de uma das vítimas. Um agente federal que passava pelo local se deparou com os dois jovens gritando. Ele seguiu o casal e conseguiu interceptar apenas o suspeito. Em seguida, o agente federal acionou uma guarnição da polícia militar. Os policiais foram até o local, prenderam o suspeito e ele que foi trazido aqui para a central de flagrantes. Junto com Ícaro, foi apenas localizado o smartphone. A comparsa, esposa do suspeito, fugiu, levando a faca e um revólver usado no crime. O caso foi registrado como roubo à pessoa. As imagens são de Tafarel Silva, João Silva do plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.